Construção de Herodes, na época de Herodes, tudo está aberto, aqui nessa localização está sepultado, então, o pai Abraão, Abraão, o pai da terra, e como você pode observar, o outro lado é muito humano, e aqui não é permitido com que a gente possa entrar nesse local. Vamos, aqui nos aproximar um pouco mais. Aqui dá para ver que é mais pelado, está vendo? Abraão e Sara, lembra que em sepulcão é um dois a dois, ok? Então, a propriedade que Abraão comprou é muito grande, está vendo? Dois e dois, Abraão e Sara. Aqui está lá para baixo, é Jacó e Elia. Aonde? Vai embaixo. Na parte? Aonde embaixo? Não, nós temos mais. Ali também é muçulmano, lá de lá? Ou judeu? Não, não, aqui é tudo, aqui é misturado. Tudo bem, mas eu falo muito com o alvo ali, é o do outro lado, é muçulmano que cuida. Não, não, é tudo aqui em Israel, é judeu, aqui se fazem tudo juntos. Entendi. Tem só nos dias especiais, que nem o Kipur, e o dia da, tem a separação, dá cada um para se ficar só. Então, meus amigos, está aqui então, já esclarecido, um pouquinho para a gente entender, aqui o Maljonéu, a tumba, no caso do Diabo da Abraão, exatamente nesse local, e da sua esposa, o Sá, o túmulo, o monumento. Para se entender, que não é, é nos dias de oração, eles se separam, para poderem fazer as suas orações separadas. Nesse lado, é lá do judaico, mas existe um outro lado contrário, que é do lado dos muçulmanos. Rebeca e Isaac. Só que a gente não temos acesso, ou para ir para Isaac e Rebeca, ok? Então, aqui é a parte dos primeiros patriarcas, ok? E agora, Shashuaon... Eu acho que deu para você entender, nós estamos aqui do lado, então, dos judeus, tá? Desse lado, temos aqui acesso, a visitar aqui a parte, visualizar a tumba dos patriarcas. Ali temos a esposa, Sara, e também Abraão. Porém, para poder entrar ali, não é possível, estávamos entrando. Do outro lado, tem a parte muçulmana. Você vê que do outro lado ali, tem uma parte muçulmana, tem uma senhora do lado de lá, que está visitando, tá vendo? Aquela outra grade do lado de lá, ó. Então, daquela outra parte, tem a parte muçulmana, tem algumas outras senhoras, algumas jovens do outro lado ali. Fica atrás dessa parede. Esse lado é o lado judaico. Então, você que tem esse sonho de conhecer mais, de entender mais sobre a história, a oportunidade de fazer uma viagem maravilhosa, sem dúvida alguma, é viajando conosco. que nós vamos levar você para um local muito especial, como esse, onde está aqui sepulado o nosso patriarca da terra, o pai Abraão. Olha só a imagem, que você possa conhecer como é.